Música Hello kids, tudo bem com vocês? Hoje tem que ir para mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou aqui com meu pai E aí galerinha E hoje eu estou aqui com minha irmã Hello menino E bom pessoal, hoje eu estou aqui com os inscritos E bom pessoal Estava me esperando por esse dia maravilhoso Que pai Vamos que hoje é atualização Atualização Adapte-me Gente, aleluia porque estava demorando um pouquinho Fala sério né gente Mas antes de começar o vídeo eu vou deixar o seu like Inscreve aqui no canal Aperte o sininho das notificações E compartilha pra todo mundo Gente, isso aí Vamos que vamos galerinha Bora Eu estou ansioso Que hoje a gente vai comprar todos os itens da atualização Isso aí Então vamos lá E gente, lembrando A gente tem o nosso grupo da nossa loja Aqui no Roblox Que tem todas as camisas Com apenas 5 Robux Pessoal É super baratinho Então, ó, eu sei Tem de tie-dye Tem de galáxia Tem rosa Tem azul Tem pra menino e pra menina Né pai? É Então, né gente Então vamos lá Então pai, vamos começar? Vamos que vamos Se vocês tomen eu estou meio perdida Eu estou aqui, ó Eu estou pulando Vamos, vamos, vamos Vamos até mesmo Bora Gente, eu vou aqui, ó Ninguém a troca, né Pra poder a gente comprar as coisas Vocês sabem que eu estou com 7.500 bucks Então vai dar Ai pai Ai, eu vou fazer uma troca Gente, olha que bonito Ai, eu vou mandar troca Gostei Gente, eu não estou com muito bucks Senão eu vou conseguir nem comprar muita coisa Sim, o papai ele vai comprar Mas a gente não vai falar que vai comprar ainda, né pai? Isso aí Isso aí Então vamos lá, gente É Olha isso daqui É lendário Gente É lendário Deve valer muito, pai Eu vou botar uma coruja Uma coruja, né pai? Esse aqui, ó Gente E também Não é dificuldade não, galera Mas pra aproveitar um embalo, né Ah, vou, gente Olha aqui, pai Eu acho que vale Porque eu não sei a raridade desse patch ainda Então eu vou dar só isso por enquanto Vamos ver se ela aceita Será, gente? Se não tiver Eu mando pra outra pessoa Já está tendo troca aqui, ó Nem rir, né pai? Nem começou o vídeo Gente, eu estou vendo a atualização aqui Que eu não tinha visto ainda Ah Gente, está muito Pai Que pet é esse? Gente Esse é o robux Gente, quanto custa? Gente, 500 robux Parece o Um cérebro Não parece? É um leão, né? É um leão É guardião Leão guardião Sei lá Gente, aqui tem, gente As caixas Que são Tipo japonesinha Não é bonitinha? Gente, olha que eu comprei novo Eita, Sossô já comprou Sossô já comprou Vamos começar Ah, você comprou um carrinho Ai, gente Olha aqui Isso aqui é o quê? É um carrinho Isso daqui é um chocalho Isso daqui é um Tipo, você arremessa Para o seu cachorrinho O seu pet Isso daqui É um pula-pula Ah, eu gostei, gente Mas eu não vou comprar isso Gente Gente Ah, eu quero Vamos começar A gente vai fazer trocas Depois a gente começa a comprar as coisas Né, pai? Ó, a A A Mimibomba Um beijo Ela quer me dar o presente Então vamos lá, pessoal E gente Olha, pai Ai, muito obrigada, Mimib Um beijo Deixa eu ver o que eu posso te dar aqui Um beijo, Mimib Muito obrigada Gente, então vamos lá Ó, deixa eu vir aqui, ó Esse aqui é raro Gente, que legal Olha, meu primeiro pet Vamos lá Meu primeiro pet Uhul Eu consegui meu primeiro pet também Vai, pai, vai Você consegue Sem ter comprado o carro Pai, você vai dar o legendário Vou, tá Estou dando o legendário Estou nem aí Meu pai do legendário Nem sabe a validade Validade É a raridade É ultra raro É ultra raro Ah, mas tá bom, né, gente Aqui, Lolo Cadê, pai? Eu também ganhei esse, eu acho Ah, não Você ganhou o ultra Estou fazendo uma troca Eu ganhei esse, ó Ele é marronzinho É igualzinho Só que o meu é vermelho Que é marrom É, e o prata, né, gente São quase gêmeos É Vamos lá, pessoal Gente, deixa eu Gente, não tem uma posição Pra dar pro bichinho Coitado Vai ficar só o meu lado Tá bom Aham Então, pai Bora agora mostrar a atualização Pro pessoal, né É isso aí Bom, gente Primeiro veio aqui, ó Esse carro lunar, gente Olha que top Parece de corrida Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Aqui tem as caixas, né Que são as boxes, gente Olha que fofa Tem aqui o leão guardião E outro carro que você pode comprar aqui também Tem carrinho, chocalho, arremessador, né, pai Pula, pula Né, pai Muito top Eu adorei, gente Sério Muito top essa atualização Eu gostei bastante Eu comprei uma caixa Porque é pobre Gente, então vamos comprar a caixa agora, pai Eu já gostei Vamos lá Ah, não Aqui, ó Vamos lá Vamos Vou trocar aqui Vamos tentar trocar isso daqui, pai Eu quero muito Gente, eu achei tão fofinho esse pet Deixa eu ver Eu vou botar aqui Um lendário Gente, eu acho que Na caixa eu acho que eu não ganho a pet Será? Ó, tá só pra eu mandar trade Então eu vou mandar trade Ai, eu ganhei uma caixa Que bonitinho Gente, olha como é que essa caixa é bonita O que me deu um pet? É que eu não ganho, pai O que me deu um pet? Ai, que legal A gente tá ganhando um monte de coisa Eu não resisti Olha só O meu bichinho aqui, meu pet é vermelho O carro é vermelho Eu tive que comprar Ah, deixa eu ver Cadê? Ai, que chique Me dá uma caroninha aí Vai, me deu Tá, agora vamos abrir as caixas, pai Vamos Primeiro eu vou comprar Ó, vamos lá Primeiro eu vou comprar, pai, a casa Antes de gastar tudo Porque vai que eu gasto tudo E não consigo comprar a casa Gente É Eu abri a caixa sem querer E só veio Eu acho que só veio Porque eu consegui É, como você conseguiu Se ele viciou Se eu sou sua, ele é raro, hein Ah, não Veio meu ronzinho Tá bom Gente, então vamos lá Eu vou trocar minha casa Eu vou comprar a casa Né, pai Vamos lá Custa dois mil É o preço do carro Mas o meu pai falou assim Vou comprar Porque eu já tenho Meu pai já tem duas Duas casas de robôs É, e a gente não gosta de Muita casa, sabe Mas eu vou comprar Pra mostrar pra vocês como é que é Dois mil bucks Vamos lá Comprei aqui, gente Olha Olha isso, gente Só vou dar um close aqui Pai, me presta aquele seu Plan... Plan... Gente, esqueci o nome Me empresta aí, pai Calma aí Dá TP Cadê você? Dá TP Eu tô aqui na minha casa, gente Ó, meu pai vai me emprestar um negócio Que eu vou conseguir dar um close aqui pra vocês Então vamos lá, gente Ó, papai tá vindo Vamos lá, vamos lá Chegou Vamos, empresta aí Cadê você? Aí, vai Ah não, você foi... Isso, tá Aí, brinquedo Brinquedo, isso Nunca mais usei esse planador É, gente Eu que troquei com o meu pai Lembra, meu pai? É, tem um tempo Ó, planador, gente Então vamos lá Essa casa eu achei Assim, por fora É porque, pessoal A gente não tá acostumado Ver tipo de casa assim, né, pai? Aqui, assim É mais moderno Janela Essas coisas aqui Lá A casa é bem oriental É, lá é bem natureza Sabe, né, pai? Não parece? É, mas agora eu vou falar um negócio pra você Eu fiquei chateado Porque eu achei que a lanterna chinesa Ia vender de novo Verdade, gente Poderia ter vindo, né, pai? É, porque parece muito calor Tati, né, gente? Isso aí, gente Então vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Olha essa casa Como ela é top Você já comprou a casa? Já comprei a casa Com os kids aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó Olha isso aqui, gente Que lindo Gente, tem um pet lá em cima do terapia É o meu Vamos entrar, gente Pra ver como é que é essa casa Porque eu tô muito ansiosa Porque todo mundo que compra Essas casas novas Fica trocando, gente Então vamos lá Ai, tem bonitinho Pai, tem imóvel novo Pai, tem imóvel novo Não creio É pro pet? Não, é pro pet também pra gente Não Ah, mas eu vou falar Pai, tem uma banheira Ah, apareceu no TikTok, gente Lá do Do Adoptime Bastante tips, hein Olha Uma banheira Gente, perfeito Vem com banquinho Vem com banquinho, sou Gente, a casa já tá lotada Tá tendo festa aqui Olha Parece a de sereia, gente Gente, a casa é enorme Ela é enorme Ela é engana E por fora parece ser pequena Muito pequena Mas, gente Isso aqui é enorme aqui dentro Tem que pegar um carro Manda dentro Ah, meu pai Muito engraçado Gente, aqui vai ser um quarto Gente Eita Eita Ó Aqui, vamos ver Aqui, ó O que que é isso aqui? Vamos ver essa porta Pra onde dá essa porta secreta? Ah, tem uma varanda Tem uma varanda Gente, essa casa parece aquela que tem piscina Não parece? A varandinha Não parece? Ai, gente Eu caí Eu caí Gente, ela é enorme Ela tem muita porta Tem mais pra lá Meu Deus do céu Vamos lá Comprar os outros índices Gente, vamos Chega Agora Já comprei aqui, ó Vamos lá Porque agora eu quero abrir as caixas Isso aí Aperta a lotilha Pai Você viu isso? Uma pilastra Olha isso aqui É uma Olha isso aqui Uma estrutura bem top É, não tinha bicho não Tá aí no centro Ai, adorei Bora comprar, gente Chega de enrolação, né, pai? Que a gente enrola muito O próximo vídeo vai ser fazendo trocas aqui Isso aí, pai E a gente vai trocar Esse pet, né, pai? O pet que a gente ganha Que a gente vai trocar Né? É isso aí Então vamos lá Já tô comprando aí Compra aí também, pai Porque acho que tu tem dinheiro Pra eu comprar uma Gente, eu tô comprando Primeiro deixa eu dar uma olhada Nos índices ali Que eu não vi Porque, gente, eu sou viciado em carro Ah, é? Não, meu pai é colecionador de carro, né? Vocês sabem disso Então vamos lá, ó Vou comprar mais um Solte, muito obrigada Eu vou comprar umas caixas Pra gente poder abrir, né? Obrigada O pessoal tá me dando caixa Muito obrigada Eu não tenho muita caixa Pai, olha aqui Olha quantas caixas Pai Pai Eu vou te dar Vem cá, pai Vem cá Que a gente vai abrir juntos Ih, estão te dando caixa Você comprou, amor? Não, eu comprei Ah, tá Entendi Uma vez pela Netflix Ou Juju Então vamos lá, pai Pai, vamos lá Vamos lá A gente tem que abrir lá embaixo Do terradinho lá Vamos, vamos, vamos Isso aí Pra dar sorte Pra dar sorte Vai ser o nosso lugar da sorte Eu só comprei três Ai, tem um pet aqui Que bonitinho Só comprei três E vai vir um legendário Bora, bora, bora Pai, quando acabar o teu Eu te dou Ó, deixa eu tirar meu pet rapidinho Vamos lá 3, 2, 1 E já Vai Meu Deus Ai, ai Eu ganhei Ah Tá bom Esse aqui é o incomum Tá, beleza Meu Deus do céu Vamos lá 3 Calma, calma Deixa eu ir do seu lado 3, 2, 1 E já Bora 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 Bora, sorte Ah Consegui Consegui pelo menos o vermelhinho Tá, consegui o vermelhinho Que é ultra raro Bora Bora de novo Dá sorte Dá sorte Vai, vai, vai 3, 2, 1 E Já veio Calma aí Não, calma, vai 3 Calma, calma Papai, devagar 3, 2, 1 E já Vamos, gente Vamos Sorte Ah Ah Qual o teu Só veio marrom no meu O meu também Tá, vai Deixa eu te dar uma caixa nova Vem cá Manda trade Cadê? Pera, para quieto, pai Fica quieto Fica quieto Vai, fica quietinho Fica quietinho Aceita É tu, né? Eu sou eu E galerinha Fala em print Todos vocês Podem ficar agora jogando comigo Porque é o meu perfil O perfil da sussur O perfil da mamãe O perfil do papai Tá tudo liberado Pra todos vocês Todos os perfis São abertos, galerinha Isso aí Só tem que seguir a gente, né? Isso É importante Se você não seguir Você não consegue entrar, hein? Eu vou abrir Porque até que eu abri Esse presente Calma, calma Isso, vai Abre, abre 3, 2 Vai, vai, vai Abre, pai Cadê? Cadê? Pai? O que que veio? Ah, veio lá Dá bom Vai buscar, Bici Vai buscar, Bici Tá Ah, não Sabe aquela bandeira vermelha Que fica no touro? Bora, pai Vamos abrir Vem, vem pra cá Vem pra cá Pra dar mais sorte Vamos dar sorte Muito obrigada, Mikael Que me deu um ox Acho que é assim que você pronuncia, né? Cadê? Cadê você? Aqui, tô aqui, pai Vamos lá Pega tua caixa aí já Vai Vamos lá 3, 2, 1 E já Meu Deus, gente Tô nervoso O seu legendário não chora, não Gente, só vem Ah Eu tô Tô me arrependendo De ter comprado isso aqui, hein, gente Vou botar o nome dele de Toddyn Bora De Toddyn 3, 2, 1 E já Bora Gente, na próxima eu não vou contar não, hein Ah, veio vermelho de novo Vou fazer merda já De tanto touro Eu também Bora fazer merda Então não vi merda desse pet, não Bora 3, 2 Não, não conta Não, não conta Esse negócio de contar Não vai dar um sonho Agora sem contar Tá, bora Vamos lá Vamos abrir Let's go E já Gente, não tô nem conseguindo ver Louca Ah Vem vermelho de novo Ah, viu Agora vem o vermelho Agora sim Deixa eu te dar mais uma caixa Aleluia Agora vem o vermelho Tô com dois vermelhos Te dei mais uma Vambora Eu vou botar aqui Eu te dei mais uma Vou botar aqui, cadê Vai 3, 2, 1 E já Bora Bora Ai, meu Deus, gente O que que será? Ah, de Não, tá de brincadeira comigo Daqui vai ficar vendo Só vermelho Eu vou fazer Gente, já dá pra fazer neon Meu Deus do céu Tira print aí, gente Deixa eu falar pra tirar aqui Pessoal quer tirar print Pode tirar Isso aí, pode tirar A gente sempre tira print Depois do vídeo, pessoal Então pode ficar tranquilo Ó, pai Tirei uma bengala Pai Meu Deus, só tá me dando um presente Pai Que que, ó Vê se eu te dei Ou foi pra outra pessoa O que? Caixa? É, vai aí Calma Vai chegar Vai chegar Correio, tá entregando? Eu não sei se vai chegar, não Acho que deu pra outra pessoa, hein Ih, gente Tá bom, né? Fazer o quê? Vai, manda aí Manda aí, manda aí Vou te dar Eu acho que não deu não, pai Acho que deu bug mesmo Ó, gente Aqui, eu já dei dois táxas, pai Ó, se vira andar Pode me dar É brincadeira Imagina Eu nem sei se eu falo Eu acho que é legendário Eu também falo errado Eu acho que é legendário, gente Ah, não Eu tenho que fazer uma superstição Tem que abrir Isso agora não é diferente É, né, gente? Eu vou fazer pulando Eu vou fazer pulando Eu vou abrir a minha lá naquela casinha da árvore ali em cima Aí eu vou fazer aqui pulando Bora, pai Vai, aceita isso aí E a gente vai abrir Vamos lá Três, dois, um E já Ah A caixa tá fora Ah Tá bom, tá bom Tá bom Vai, 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 vai Vamos ver, vamos ver Pelo menos isso Gente, agora eu vou Vai, papai do céu, me ajuda, vai Vamos Por favor Vai, 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 vai Gente, mas só vem marrom Gente, não Meu pai tá pior que eu Vamos falar sério, né, gente? Ok O marrom é o quê? Pai, agora eu vou ficar aqui, ó O marrom é comum Sabe onde eu vou abrir essa? Erraram, na verdade, desculpa Sabe onde eu vou abrir essa? Aonde? Lá dentro de onde faz os pés, não Ah, verdade Verdade, eu também vou É minha última caixa, bora É minha última caixa também Gente, se não vir nada Olha Eu vou ficar muito triste Porque, gente, a gente gastou mais de sete mil bugs Não, sete mil não, né, gente? É seis mil bugs por aí Gente do céu Chocada, né, pai? Bora, vamos abrir juntos Vem, rápido Três Dois Um E já Vamos Gente, tem que vir pelo menos um Ah, não 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 Não, não Só peguei todo marrom Tá Não, gente Sério Isso Não, pera Deixa eu ver se algum pet está pedindo para eu poder comprar pelo menos mais uma caixa Que é possível Já dá para formar uma fazenda já Não Eu vou conseguir fazer mega daqui a pouco Já Deixa eu ver quantos eu estou Tá Se eu cuidar daqui a pouco eu consigo fazer eu comprar outra caixa, pai Vamos ver quantos eu estou Calma aí O que? Eita Já vamos fazer mega agora Gente, eu estou com muito, hein Gente do céu Sério Meu Deus Vamos lá Gente, recém-nascido Meu Deus Calma, vamos lá Eu não vou trocar esse pet lendário Eu vou conseguir Trabalhando O Will Wolf Brox ele me deu um Tucano Uou Obrigada Isso aí, gente Pai, se eu conseguir um pouquinho de dinheiro eu consigo mais outra caixa Te dei uma varinha a mais Obrigado Gente, meu Deus do céu, eu estou chocada Bora, pai, agora vamos comprar uma coisa incrível, né, pai? Incrível Bora Gente, vamos comprar o pet de 500, amor Gente, bora Mas antes você tem que deixar muito like no vídeo E lembrando, pra quem não sabe, gente, pra quem é novo eu tenho Instagram E lá a gente interage muito no Instagram Eu converso com vocês lá pelo fã clube Tem várias fotos todo dia, né, pai? Então, vai lá Lolo Kids Underline Oficial Também tem meu TikTok também, né, pai? Que é Lolo Kids Underline Não Lolo Kids Oficial, gente Tudo junto Então, vamos lá, né, pai? Bora comprar, gente Meu Deus Eu estou fazendo troca Agora vem quando eu vou fazer troca Tá bom Bora em 3 3, 2, 1 E já Vamos, comprei, comprei, comprei Uou Gente, ele é lindo Calma aí que eu quero ver Obrigado, filho Vamos ver o pet lá da Lolo Ah, você que é Eu estou aqui Gente, não tem uma porção pra dar com o bichinho? Oi? Não tem uma porção pra dar com o bichinho? Ah, não tenho não, hein, tu? Deixa eu ver Deixa eu ver Gente, ele é lendário Que top Vou perguntar Alguém tem porção? Vamos ver, né, pai? Se alguém tem porção Eu vou dar uma coruja invernal Se alguém me der porção Porque eu quero dar pro meu pet, gente Ó, calma Ai, gente, ninguém também tem porção? Olha, tá todo mundo, né, pai? Ninguém tem porção Ninguém tem porção Olha isso aqui, olha, meu Deus Olha quanta pessoa de kids E ninguém tem porção Meu Deus, né, pai? Bora tentar trocar Esse, eu quero muito esse lendário Ah, gente, vamos lá Gente, para descrever Eu vou botar, ó, esses pets aqui, ó, gente Vamos ver se ela vai sentar, né, pai? Eu espero Olha É o lendário Eu já tô dando bastante coisa Porque a coruja já foi embora, né? Então, vamos lá E o papai tá trocando com a Bibi, né? E eu com a Melzinha Ok, ela negou, beleza, gente? Melzinha Gente, olha aqui Eu não tô conseguindo um pet daquele lendário Que triste Gente do céu Olha isso daqui Ninguém tem porção, pai Ninguém tá aceitando É o lendário que eu vou conseguir trocar? O quê? Vai, pai? Jesus Pai, sério isso? Dá um lendário É um lendário esse aqui Então, mas dá um pet lendário Eu não tenho pet lendário Eu só tenho esse aqui Ah, claro que ela ia negar, né, pai? Meu Deus Os pets do lendário que eu tenho é tudo mesmo Ai, gente Vamos mandar a última oferta pra Bibi aqui, ó Bora ver se ela vai aceitar, né, pai? Gente, ó Vou oferecer isso daqui Meu pai ofereceu esses pets assim, ó A gente tá vendo esses daqui, ó Esses raros Por isso Porque ele não tinha pet lendário pra trocar, né, pai? Eu tenho, mas não tem neon, né? É, aí a gente não troca Porque a gente gosta de trocar com coisa tipo neon, né, pai? É Então, vamos lá Porque a gente também não sabe a raridade, pessoal Por isso Senão a gente dá hotel nenhum Então, vamos ver se ela aceita, gente Ah, não Peraí que eu vou botar um carro, ó, gente Porque o carro Ele sempre dá um Nossa, né, pai? O meu pai sempre fez isso Em toda troca Ele Colecionava banana móvel Quando você botar Você fala Uau Lendário Então, vamos lá, pessoal Gente, olha aqui Vamos ver se a Bibi vai aceitar Será, pai? Pai Olha isso Será? Será, meu Deus do céu Será? Eu, ó Eu mandei pra Malzinha Meu pai mandou pra Bibi Eu mandei pra Bibi Ah, gente Tá demorando Então, eu vou negar Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E, gente Essa atualização foi incrível Eu amei muito E, ó Eu vou decorar a casinha Pra mostrar pra vocês Né, pai? Vai ter muito mais novidades Vai ter pet não desses aqui Que eu já tô tendo Dá pra fazer até mega aqui É Vamos comprar mais caixa Pra conseguir esse landário Tem que trabalhar, né? Isso aí Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau